Virgulino Virgulino Vida perca, copiar, bicho, vira bicho, Lampião Brincando com av wandering nas cadilhas do sertão E tem por isso o cravo-rosso, sabonete e azulão Atirando, baleando, pegando macaquapão Lampião se apiou Lá no pé da serra e disse eu não me treco não Tá declarada guerra Lavião se afilhou Lá no pé da serra E se eu não me entrego, não Tá declarada a guerra Zabede vai em Vila Bela Serra da Lhada, busca munição Trai patom e água de cheiro Da Maria Bonita, rapa do lipão Zabede vai em Vila Bela Serra da Lhada, busca munição Trai patom e água de cheiro Da Maria Bonita, rapa do lipão Lavião se afilhou Lá no pé da serra E se eu não me entrego, não Tá declarada a guerra Lavião se afilhou Lá no pé da serra E se eu não me entrego, não Tá declarada a guerra Zabede vai em Vila Bela Serra da Lhada, busca munição Trai patom e água de cheiro Da Maria Bonita, rapa do lipão Zabede vai em Vila Bela Busca munição Trai patom e água de cheiro Da Maria Bonita, rapa do lipão Acorda Maria Bonita, levanta e vem fazer o café Lampião já acordou, já tá de pé Acorda Maria Bonita, levanta e vem fazer o café Lampião já acordou, já tá de pé Olê, olê mulher rendeira, olê mulher renda Que eu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Conheci meu amor Por isso que eu tenho amor Por isso que eu tenho amor Por isso que eu tenho amor